É bastante interessante da gente observar. Se o hidrogênio não é abundante, isso significa o quê? Que nós precisamos de métodos industriais para produzir. Então, esse é um aspecto interessante. Se a natureza não fornece a substância H2 em abundância, nós precisamos desenvolver métodos industriais para conseguir obter essa substância. E um dos métodos que nós temos é essa reação de carvão coque com vapor de água. Essa reação é feita a mil graus, então precisa de um aquecimento considerável. E o que é produzido é o que nós chamamos de gás d'água. O gás d'água é uma mistura de monóxido de carbono com hidrogênio. Essa separação do monóxido de carbono com hidrogênio é uma separação difícil. Essa mistura, na realidade, ela é chamada de gás d'água porque, na realidade, é um combustível industrial importante. Então, essa mistura na presença de oxigênio, na realidade, nós temos uma queima, um processo de combustão e vamos ter a obtenção de CO2 e vapor de água e uma grande liberação de calor. Então, essa mistura, esse gás d'água, que é a mistura CO e hidrogênio, pode ser utilizado como combustível industrial. Então, a reação dele com oxigênio é uma reação que libera calor. O que acontece? O que eu tinha mencionado para vocês? Como nós temos uma mistura de gases, porque nessa reação, quando a gente reage o carvão com água, na realidade, nós temos a formação do monóxido e do hidrogênio, são duas espécies no estado gasoso. Como que nós vamos separar essas espécies? Como que ocorre a separação dessas espécies? Então, isso é um ponto importante. Como são gases, a separação acaba sendo muito difícil. Então, uma alternativa aqui é promover o resfriamento, isso a 400 graus, lembrando que a reação é feita a mil. E aí é utilizado o óxido de ferro como um catalisador. E o que acontece, isso também é feito na presença de água aqui, o que acontece é que todo esse monóxido de carbono que é gerado, ele é convertido nesse processo para dióxido de carbono, tá bom? E aí a separação também tem uma certa dificuldade, mas ela acaba sendo um pouco mais facilitada. Já já nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa separação. O monóxido de carbono, na realidade, é uma substância muito mais complicada de lidar, apresenta uma certa toxicidade para nós humanos, né? Porque ele se combina muito facilmente com a hemoglobina. Então, uma quantidade muito pequena que a gente inala é letal, né? Então, um processo gerando monóxido de carbono não é tão interessante nesse aspecto, tá bom? Agora, o CO2 é um pouco mais fácil de realizar a separação em relação ao monóxido e não apresenta toxicidade em relação a nós humanos, tá?